De quatro horas da tarde, teremos a premiação do concurso de criatividade. Com matérias recicladas, os alunos e professores vão receber medalhas e cartiletas de bovança. E a escola é um belo troféu. Que já colheram nossos filhos lá, e eles passaram dias agradáveis naquele país. Então, nessa situação difícil que eles estão passando, eu quero desejar muita sorte para eles, e que eles consigam reconstruir esse país maravilhoso, esse país acolhedor, que muitos daqui do Brasil vão construir um futuro melhor lá no Japão, e quando voltam pra cá, eles só contam coisas boas e passagens maravilhosas que eles tiveram lá. Então, eu desejo tudo de bom e que eles consigam reconstruir logo esse país, que é um país maravilhoso e acolhedor. Obrigado, Gambaré Japão!